Argentina! 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 Nós estamos explicando aos irmãos argentinos que se vocês ganharem no Brasil ou a Copa do Mundo aqui no Brasil, o nosso prefeito vai se matar! Êêêêêê! Se a Argentina vencer do Brasil, ele vai se matar! Êêêê! Olêêê! 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 Olá! Libera Argentina! O país vai se matar! Olêêê! Olêêê! Olá! Libera Argentina! O país vai se matar! Olêêê! Olêêê! Olá! Libera Argentina! O país vai se matar! Olêêê! 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 Olá!